E no passo de mágica, pode abrir, vamos ver essas mulheres cacheadas aqui no estúdio do Tem de Tudo. Esse programa tá muito lindo hoje, gente. Olha só, eu quero te dizer o seguinte, que voltar aos cachos é o sonho de muitas, muitas mulheres que estão em transição capilar. Vou ter certas dificuldades mesmo pra deixar o cabelo arrumado. E hoje aqui no programa você vai se inspirar e aprender penteados fáceis e práticos para ficar glamourosa, bonita todos os dias. Estou recebendo a Catilza Monteiro, seja muito bem-vinda, bom dia. E a Cleo Araújo, bem-vinda, bom dia, Cleo. Elas são especialistas em cabelos cacheados e crespos, terapeutas, capilados, enfim. Essas mulheres estudam muito pra deixar esse cabelo natural, que essas mulheres possam assumir, de fato, a sua identidade. Agora, quero começar, Cátia, essas mulheres que estão nesse processo de transição, saindo do liso, não quer mais escovar, quer deixar o cabelo cacheado. Ah, mas demora muito, não tem um penteado, não sei o que fazer. O que a gente pode dizer pra essas mulheres? Primeiro, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, Débora, tá? Obrigada pela Universidade Verde e a todo esse tema, de confiar em nos trazer pra tratar de um tema tão importante, tá? Gente, o que a gente diz pra essas mulheres? Sejam bem-vindas a essa nova realidade, porque a gente entende que a transição capilar é difícil, mas a transição capilar é uma decisão, é uma decisão de uma nova vida. Por quê? Porque muitas mulheres alisavam o cabelo, alisavam o cabelo porque não tinha opção, né? Por falta de opção, era pra se enquadrar em um padrão de beleza. E hoje não, hoje a gente tem toda uma alternativa pra que essa mulher fique natural, pra que essa mulher tenha a sua beleza natural valorizada. A transição capilar é um processo, é um processo não só de mudança de visual, mas um processo de mudança de essência, de vida, de nova vida. Então, é um processo difícil? É. Mas nós estamos aqui exatamente pra trazer o lado bom desse processo, a melhor forma pra você passar por essa transição. Verdade. E Cléo, Cate, tem sempre as mulheres que vão, falam de vocês ou procuram vocês, ou procuram mulheres também especializadas em cabelos cacheados, cabelos naturais, elas chegam com o cabelo de um jeito e saem de outro. Tem sempre o antes e o depois dessas mulheres, né? Desses cabelos. E vocês que trabalham com isso, você que tem o cabelo crespo, entende muito bem porque você cresceu com esse cabelo, sempre viveu com esse cabelo, e estimula as mulheres a terem essa autoestima. Na verdade, eu alisei meu cabelo por muito tempo também, demorei muito pra aceitar o meu cabelo. Hoje, ele já foi sinônimo de... eu já sofri muito por conta do meu cabelo, alisava e quebrava, alisava novamente, até quando eu resolvi realmente me assumir. E hoje eu trabalho com cabelos cacheados, já sou profissional há 15 anos, mas depois que eu realmente entrei na área dos cachos e dos crespos, onde eu já passei por tudo que essas meninas já passaram. Então, eu consigo sentir todas as dores que elas já sentiram, tudo, de tudo, né? Porque a crespa, ela é a que mais alisa, justamente por não achar opções. E eu vim dizer aqui pra elas, eu hoje sou apaixonada completamente pelo meu cabelo. Todas as formas. E nem por isso, gente, eu tenho que usar o meu cabelo só assim. Por isso que nós estamos aqui pra mostrar que temos opções. Você que está em transição, esse processo passa, ele é temporário, então você precisa cuidar, procurar um especialista pra cuidar. E aqui nós vamos trazer alguns penteados que você pode usar. Então, eu tenho o meu cabelo crespo e eu não preciso usar só acessórios pra cabelo crespo. Eu posso usar um rabo liso, eu posso usar um rabo de cavalo cacheado e a gente vai mostrar aqui pra vocês algumas opções, certo? E várias possibilidades. Inclusive, você já pode utilizar o seu cabelo. Você pode usar isso de lado, ao meio, fazer coque. E também pode colocar outros acessórios, né? Outros cabelos também. Eu uso o meu de várias formas. Quem me acompanha no Instagram sabe que lá tem vários vídeos. Isso, você ensinou, penteados, penteados. Então, segue lá que vocês têm muitas dicas. E aqui a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. Inclusive, eu tô com um penteado. O meu cabelo, ele é curtinho, tá? Hoje eu uso o curto por opção, tá? Não por falta de opção, eu uso o curto por opção. Então, eu só prendi o meu cabelo com o gel e coloquei esse rabinho aqui de cavalo, ó, minozinho, esse puff, ó. É um aplique? Exatamente. É um aplique. Ele vem com uma redinha já no ponto de você prender no seu cabelo. Também, Prática, você puxou o cabelo, amarrou e colocou o aplique. Sim, exatamente. E pode colocar aí em cima, também você pode criar. No meu Instagram tem o passo a passo desse penteado, tá? E hoje eu fiz ele lateral, no Instagram ele tá pra trás, mas a gente pode fazer o puffzinho pra cima, o afropuff. Gente, isso é uma alternativa de penteado pra quem tá em transição, mas também é alternativa só pro dia que seu cabelo não tá muito legal, que você não teve tempo de ajeitar o cabelo. Algumas mulheres chegam e dizem assim, ontem eu deixei de sair porque meu cabelo não tava legal. Não podemos mais, né? Não podemos, meu cabelo tem que tá pronto pra tudo. Pra tudo, exatamente. Então, assim, são várias alternativas. Depois de hoje elas não vão mais deixar de ir pra lugar nenhum, né? Exatamente. Então a gente já mostrou dois penteados, por exemplo. Pelo menos dois. O seu amarrado e com o aplique. Exatamente. Quais outras opções? O que que você quiser? Olha só, a gente tem alguns puffs que nós chamamos, ó, eles vêm com uma redinha, não sei se dá pra chegar aqui mais pertinho. A gente até mostrou aí. Vêm com a redinha, né? Já mostrou as coisas, né? Pra quem tá acompanhando a gente, como colocam. Temos alguns rabos de cavalo de várias curvaturas, ó, tem uma lisa também, por que não usar? Sim. Isso daqui também não te diminui em nada, certo? Temos fivelas, ó, fivelinha que a gente pode usar na lateral do cabelo, né? Temos, podemos usar tiaras, podemos usar lenços. Então, assim, vai muito da criatividade, né? E da forma que você encara o seu cabelo, tá? E tem esse outro maior. Mais comprido. Mais comprido. Com outra curvatura, que a gente já vê ele assim, um cacheado, né? Mais aberto, da mesma forma que a gente vê esse daqui um pouco mais crespo. E assim a gente vai ganhando opções, né? Pra transformar o nosso visual. E se sentir empoderada, né? Que é a palavra do momento. Que é a nossa palavra. É a nossa palavra, exatamente. E o que que trouxe mais, Cátia? O que a gente vai fazer? Ó, e agora, pra gente demonstrar realmente essa praticidade, nós vamos fazer a demonstração de um penteado na nossa Débora. Tem que? Claro, filha. É um cabelo lindo e poderoso desse. Vou adorar. Precisamos ter alternativas pra ele também. Mais uma alternativa. Exatamente, tá bom? Pronto, e meu cabelo tá solto aqui, tá natural, não tem nada. E assim, o dia a dia é desse jeito, né? E enquanto isso, a Cleo vai fazer também a demonstração de um outro penteado nela própria. Tá? Porque a gente tem duas curvaturas diferentes, vamos colocar alternativas diferentes também. Então você vai fazer o meu penteado e a Cleo vai fazer o penteado nela. Exatamente. Então vamos começar? Vamos começar. Pode vir, pode vir. Deixa eu me ajeitar aqui. Pronto, aí você vai fazer o penteado. Aqui, né? Gente, na Débora, a nossa proposta pra Débora hoje é a gente vai fazer um preso lateral. Você já vai ver como já vai mudar o visual dela. Porque ela tá hoje, tá maravilhosa. Mas a gente vai fazer outras alternativas, tá bom? A gente vai começar pegando um pouquinho de gel, tá? Gente, o importante é usar um gel que não tem álcool. Porque a saúde do cabelo também é muito importante, tá bom? A gente vai fazer ela aqui com um... É, depois ele mostra o cabelo só. Vamos levantar um pouquinho a lateral dela, tá? A gente vai passar primeiro um pouco do gel. Sim. Pra segurar um pouquinho. Pra segurar. Porque tem gente que sai às 7, 6, 7 horas da manhã e só volta às 10 da noite. Ai, minha filha, precisa, né? Eu tô colocando o meu pra ficar mais rápido. Ah, de gel. Enquanto isso, a Cleo também tá aqui fazendo. A Cleo tá colocando gel. É isso, Cleo? Isso. Você vai fazer o quê, Cleo? Um rabo de cavalo. Um rabo de cavalo. Eu passo o gelzinho na minha mão e venho passando por toda a extensão da minha cabeça. Cleo, não precisa passar o pente, escova ou só assim já? Não, gente, eu não uso o pente pra nada no meu cabelo, só os dedos mesmo, tá? Se usar o produto corretinho, tratar direitinho o seu crespo, ele se adapta a tudo. A Cleo não passou o pente nem escova, já a Cátia já tá utilizando uma escova. Faço aí o gelzinho e estou passando a escova só pra alinhar um pouquinho aqui, ó. Agora eu vou alinhar o meu também. Já que a gente vai prender aqui na lateral, ok? Vai. O primeiro momento a gente prende com um grampinho normal, tá? Essa presilinha normal que nós temos. A gente prende aqui. Quantos grampos você vai usar? Depende do volume do seu cabelo. E tem um jeitinho pra colocar o grampo, pra ficar escondido, né? É, a gente usa ele fechadinho mesmo, não precisa abrir. Geralmente a gente tem uma mania de abrir um pouquinho, né? Mas não precisa, você pega ele fechadinho mesmo, tá? E só... Olha, gente, você que tá acompanhando a Cátia, você tá ensinando a fazer um penteado prático pra cabelos crespos, cacheados, que tá em transição. Super simples, só utilizar o gel, grampos, pode ser creme também, não é isso, Cátia? Pode ser gelatina, os cremes, depende muito da curvatura, uma curvatura mais aberta, como mais ondulada, por exemplo, você pode usar uma gelatina que vai segurar um cabelo mais crespo, talvez seja interessante um gel, tá? Gente, sempre lembrando, vamos usar um gel sem álcool pra manter a qualidade também, a saúde desse cabelo, tá? Ó, traga o cabelo, hein? E, Cleo, esse penteado a gente chama de coque abacaxi? Coque abacaxi. Certo. Acelerar. Aí aqui, assim, o tempo. Você prende. A gente tá usando, trouxe algumas fivelas, né, pra dar uma opção. Ó, eu prendo e eu prendo a pontinha, pra usar o rabo de cavalo, que eu também amo esse coque, aqui já é um penteado, gente, super elegante, tá vendo? Então, mil e uma utilidade. Tá, e aqui, Cátia, vamos usar uma fivela, tá? O aplique. Isso. A Cleo vai pôr o aplique, hoje ela colocou um liso. É, porque eu uso muito os cacheados, mas hoje eu trouxe essa opção que também nós podemos usar, tá, gente? Nós somos crenças, mas podemos usar o que a gente, o que nós quiser, né? Olha, enquanto isso, gente, a Cleo vai continuar colocando o aplique, aqui o aplique liso. Super. A Cátia vai continuar montando esse penteado com acessórios e eu vou para o intervalo comercial. Enquanto isso, ela vai terminar aqui no próximo bloco, eu te mostro como vai ficar esse cabelo, tá bom? Vamos lá. A Cleo aqui, Cátia aqui, daqui a pouco a gente volta, a gente tá aqui preparando nossos cabelos e você vai preparando o teu cabelo em casa também, que eu quero ver. Vamos lá? Vamos lá.